A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo João Miguel Rodrigues Costal. Tenho uns vetustos de 54 anos. Sou sócio há 40. O meu número de sócio é o 11778. Faço parte desta família há 54 anos. Eu costumo dizer que tenho 54 anos de vida e 55 no efetivo. Perfeito é isso. O meu avô materno era um ferranho benficista. A um nível mesmo superlativo. Quando eu nasci, ele passou-me o bichinho. Começou-me a trazer logo cedo. Como eu dizia há pouco, reza a lenda que aos 4 anos já vinha. Mas eu não me lembro muito bem. Não tenho uma ideia firme desses 4 anos. Mas tenho muitas ideias no antigo estado. Lembro perfeitamente ter visto um Benfica-Porto. O Benfica ganhou um zero com o golo de João Alves. Foi talvez o mais importante de todos. E foi realmente um grande golo. Contra o Porto. Num jogo que decidia praticamente o título. No estado da Louros. Ganhamos um a zero com um golo meu. Arrumado fora da área. E talvez seja a minha primeira ideia. Lembro-me também de estar a ouvir na rádio. O facto de um tipo de ser velho dá essas coisas. De ouvir na rádio um Benfica-Bayernic. O Benfica perdeu 4-0, 5-0. Para ter acabado aquilo marejado em lágrimas. Uma coisa dramática. Isso já foi há muito, muito tempo. E depois foi sempre... Vim sempre com muita, muita, muita acessibilidade. Estava no último jogo. Estava no último jogo. E depois também foi o espectáculo. Lembro-me perfeitamente. Tinha um palco no Topo Sul. Foi um jogo miserável. O Benfica jogou muito amado. Mas foi o penalti do Simão. Penalti assim meio assim. Já estava meio estádio ou um quarto estádio. Já se via isto. Depois houve o espectáculo à noite. Foi engraçado. Foi a primeira vez que eu trouxe o meu filho mais velho ao estádio. Nessa altura já tinha um lugar cativo. Que tenho desde os 19 anos. Ou quase assim de vendo. Ou 20 anos. Mas depois houve a alegria do novo estádio. Depois houve a alegria do novo estádio. Sim, uma alegria. Ver o estádio crescer e tal. Foi simpático. Estive no primeiro jogo também com esse meu filho mais velho. Ali atrás daquela baliza do Topo Sul. Acho que não estou a dizer mal. Do Topo Sul. Houve coisas bastante interessantes. O discurso do falecido Fialho Gouveia foi muito impressionante. Um tapete de luzes. Lembro perfeitamente de mim um tapete de luzes. Tudo apagado e tal. Isso aí foi engraçado. E de facto, quer dizer, o conforto. Havia ali uma expectativa. E agora o que é que vai aqui? O que é que vai sair daqui? Acho que apesar de tudo há uma continuidade, não é? Pronto. Se me perguntar para dizer se nasceu uma nova luz. Eu acho que nasceu uma nova luz pior do que a luz anterior. Mais confortável. Mais adaptada aos tempos. Mas pior pelas razões que eu atrás referi. Embora eu devo dizer que o meu particular é exatamente igual. Os meus companheiros de bancada, que agora já são os mesmos há algum tempo, são top fervorosos como eu e tal. Por acaso devo dizer que um dos meus colegas de bancada tem uma história engraçada, uma história gira, que é uma família de Portimão, cujo elemento mais velho, que é o pai, não é? Vai e vem todos os jogos, ou quase todos os jogos. E por acaso, quando foi esta coisa do Covid, das coisas que tive mais saudades, foi de virar a bola e de ver aquelas pessoas com as quais não tenho os números do telefone, só sei, conheço daqui. Alguns até não sei o nome. Mas é engraçado que transmite-se ali uma certa empatia, certo? Nós já sabemos mais ou menos uns truques uns dos outros e tal. Pronto. Realmente, quando foi da decisão, estádio Luz Novo, estádio Luz Antigo, eu estive presente nas Assembleias Gerais e votei contra a demolição. Ainda hoje acho que foi um erro. Mas fiquei triste. Eu acho que parte do benficismo ficou ali. Portanto, naquela espedra. Porque havia uma urgência. Havia uma... Eu não sei explicar. Quer dizer, eu aqui venho muitas vezes e vejo muita gente vir como quem vai ao cinema ou à ópera. a ópera é capaz de exagerar. Agora, no antigo estádio Luz isso não acontecia. Quer dizer, nós íamos todos, muito cedo, com Maria, muito cedo, porque os lugares não eram marcados. Até as coisas mais básicas eram difíceis, como ir, por exemplo, à casa de banho. Num jogo desse, que eu tinha 20 mil, pá, era incómodo. Tipo, estava ao meio da bancada, tinha que aguentar ali até... O que é? Isso tinha uma certa graça e, de facto, era um... um alforge de benficismo. Pronto. Isso eu não tenho dúvida. E não tenho dúvida nenhuma que parte do benficismo mais genuíno, mais popular, ficou ali nas pedras. Não, não. Completamente... Não. Isso foi logo... Isso é minha obra-prima. O resto não... Pai, por acaso tenho sorte que eu sou ótimos alunos. Mas a minha obra-prima foi essa. O que é que é importante? Eu defini coisas importantes para a educação deles. Como disse anteriormente, eu sou católico, portanto, isso era uma coisa importante. Imediatamente a seguir, logo ali mesmo ali, pronto, era ser o benficismo. Porque eu não acredito nessa coisa da democracia. Aí está, ele vai crescer e... Depois vai ser do Sporting ou do não sei o quê. Pai, não, não, não. Isso para mim não serve. Benfica. E pronto. O Benfica é o melhor que há. É o melhor que há, portanto não há. Há um conjunto de valores que eu assisto ao Benfica que me preocupa e transmitir para a vida. Honradez, probabilidade, dignidade, ambição... Pronto, e que move. Como me move muito, por exemplo, ver os imigrantes ou ver a casa do Benfica de Paredes. Pai, segui a 300km de Lisboa, um monte de gente. Quer dizer, a professora do meio medial que eu, não é? O gol do Moisão, ao Sporting. O meu primeiro lugar era ali no piso zero. E foi o momento... Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Tudo concentrado. O nascimento dos filhos, a faculdade, tudo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. E, depois, o gol do André Gomes. Aqui a jogar com 10 contra o Porto. Aquela coisa. Também foi... Já aí, já com os meus filhos. Foi assim, uma grande loucura ali. Uma descarga emocionada bastante grande. Esse, esse do Trapa Atónimo. Ao qual sou gratíssimo. Mesmo muito grato. Mas sim, mas todos os campeonatos são... Todos os campeonatos são bons. Todos os campeonatos são bons. A morte do Ezebio, por tudo o que representava, foi de facto um momento triste. Foi... Vim cá, vim cá de manhã, ou depois vou ao velório, e depois vim cá no dia a seguir, quando saí aqui no estádio, com uma atmosfera pesada, tensa. Do Chaleme. Era o meu ídolo, era o meu ídolo de quando era miúdo. Portanto, eu... Eu até escrevi, até mandei uma mensagem para o clube. Às vezes faço isso. Se assim, um sótio um bocado chato. Quando soube que ele estava doente, que achava que devia ser feita uma homenagem em vida, ainda em vida. E, por acaso, realizou-se. Aquele jogo do 10 a 0, também foi giro. Está um autêntico inferno. Olha aí, Xalana. Peca na bola. Domina com o esquerdo. Passa com o direito. Desmarca-se. Passa pela defesa. Fica na cara do guarda-redes. E olha, olha. Bala para um lado. Guarda-redes para o outro. É golo. É do Benfica. Xalana. O pequeno xério. É goooool. Vou começar por dizer que, infelizmente, por só ter 25 anos, não pude assistir ao grande Mr. Fernando Xalana a jogar ao vivo. Portanto, a parte de atleta e de grande jogador, e de um dos melhores jogadores da história do futebol português, infelizmente não consegui assistir. E a única coisa que posso dizer é muito obrigado pelo impacto que teve na minha vida e por tudo o que me deu e pelo apoio que me deu numa fase que considero talvez as mais complicadas da minha curta vida. Portanto, obrigado. Obrigado. Nos jogos, nos jogos que me disse marcantes, o jogo dos Eusébios, também é um jogo marcante. A atmosfera também pesada. O que aconteceu com o Estado? Foi, 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 foi duro. Foi arrepiante. Foi arrepiante, foi. Aquele minuto em que depois começou a cantar o Eusébio? Sim, 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 foi arrepiante. Foi arrepiante, foi arrepiante. Foi, pá, pá. Foi arrepiante. Foi arrepiante. Foi arrepiante, foi arrepiante. Todo ali o benfiquismo. É aquilo que eu gostou. Devo ter lakrimejado, aquelas coisas assim, mais lamento. É coisa que eu faço com muita assiduidade. Depois, a partir de lá, até de modo alegativo. E pronto, um momento também muito giro. E esse foi um momento giro. depois vocês cortam se quiserem foi uma Assembleia Geral extraordinária na qual estive perdendo e foi um momento de benfiquismo absolutamente transbordante em que as pessoas estavam de facto quer dizer, sentia-se naquelas pessoas o verdadeiro, quer dizer aquilo que eu adjetivarei como verdadeiro benfiquismo mas pronto, isso é menos importante Grandioso não queremos seguir, ainda bem mas sim, maravilhoso não viveria sem isto com todos os defeitos que possa ter mais luzinhas que eu acho despreciandas não viveria sem isto Eu tenho um cachecol que é da sorte eu podia ter trazido, mas estava muito calor nem me lembrei disso e portanto acompanhando sempre e camisolas o sempre, uma réplica do Eusênio nos jogos importantes mas só nos jogos importantes sim, de vez em quando colecionava mas o tempo restou aqui um jogo de boa memória posso aqui mostrar o antigo Cidade da Luz foi a meia-final que o CTO de Presto o Benfica ganhou 2-0 e por acaso fiquei com isto lá de uma gaveta qualquer e pronto dois gols do Riagos aqui nesta baliza por acaso mas o jogo esse jogo foi vibrei imenso mas vibrei muito mesmo no Marçalha no Marçalha no Marçalha que foi agido porque fiquei ao pé de umas pessoas vim de CET também ainda não tinha cativo e fiquei ao pé de umas pessoas que seriam imigrantes não sei quem são quem eram e que traziam um farnel que era uma coisa que também acontecia dentro e que amavelmente distribuíram o farnel por e pelos companheiros de bancada e uma dessas pessoas teve o pré-jogo parte do jogo a dizer isto vai ser um 0 ao fim vai ser um 0 ao fim e de facto foi um 0 e terminei agarrado a esse senhor os dois em lágrimas como se fosse o meu pai ou uma coisa assim um familiar ou um dos meus melhores amigos pessoa que nunca mais vi e nem ele a mim mas isso foi muito emotivo essa é uma das ambições é ver o Benfica ser campeão europeu ou vai ganhar a taça UEF agora não é taça UEF é já vi cinco finais já vi cinco finais já perdi cinco finais com o Anderlecht as duas dos campeões com o AC Milão e com o PSB e estas duas últimas portanto já o meu coração já não resiste essas coisas é um amor desmesurado sem qualificação maravilhoso uma paixão quer dizer é sangue que corre nas veias é o que tudo o coino diz não é é maravilhoso quer dizer mesmo maravilhoso é alegria quer dizer não sei não faço ideia o que seja e eu costumo dizer que sempre tive algumas namoradas dos anos da minha mulher eu costumo dizer esta foi a única que percebeu esta loucura e portanto foi esta que ficou que engrandece sou de um clube lutador que na luta com fervor nunca encontrou rival neste nosso Portugal será bem fiquista eterna ala mas chama imensa que nos conquista e leva a palma a luz intensa do sol lá no seu risonho vem beijar com orgulho muito seu as camisolas berrantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes que nos campos a vibrar são papoilas saltitantes 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 não tem que agradecer foi mesmo gostos